E aí E aí Calma bicha Ganada Segurou? Pode vir, pode vir Pode pegar Pode pegar Pode pegar É só Pode segurou Segure ela Segure ela, só a cabeça aí O resto aí segura Vem agora, vem pra cá Pera aí Segura a cabeça Tá pesado, falta muita força Tem que ficar lá de lá Pronto, cadê? A casa é a caixa A caixa atrás de você aí Pronto Outro Nña Tchau, tchau.